A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aí? 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 Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá 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 E nesta parte um 1831 e para a cidade de Aquita. Os peixones, o que... É que é que é o que é que é que é que é a? Stiloxo-Polide Electriques, Thierry Cabane, jornalista ATF1. Mme Rosen Lenoen, e também. M. Gillibert e oensemble pilotado, dirigida por Laurent Sausset, diretor do Festival de Rire. E.F. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não se preocupe, se sentem alguns goutos, assim, de um sólido, não se vítimas de alguma fuita normal, mas, é o orage que vem, é o orage incandido... ... ... ... ... ... ... Seu pequeno Cristiano preferido vai ser a vítima, isso é simbático. Não sejam tão tão brilhantes com Cristiano, porque ela é tão brilhante. Não sejam tão brilhantes com Cristiano. Olha isso, eles são mioninhos, eles são perdonados. Os motos, eles são carregados. A água, a caixa, a corrente, a corrente, a corrente, a corrente, a corrente. A corrente, a corrente. Vamos fazer o plombo e o mécanismo de vélos! Vamos fazer o plombo e o mécanismo de vélos! Vamos fazer o plombo e o mécanismo de vélos! Vamos ver o fogo! Tem um assassino! Vamos ver o plombo e o quadro! Seu Vamos ver o plombo! Vamos ver a todos! Vamos ver com eles! Vocês estão aqui para para o autorizar! Para para o autorizar, vamos ver! Estar pra fica do mundo da um copa, na um copa, A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.